Bom, pessoal, nessa semana o Draymond Green recebeu o Klay Thompson no seu podcast, foi um episódio bem legal, inclusive separei alguns trechos para reagir durante a semana, eles falaram sobre vários temas, falaram sobre a questão das expulsões do Draymond Green e como isso afeta o time, como isso afeta o próprio Klay Thompson, inclusive o Klay até se emocionou quando falou sobre isso e tudo, falaram sobre o arremesso do Stephen Curry, falaram sobre várias coisas e falaram também sobre a questão do futuro do Klay Thompson. O Klay não renovou o seu contrato com o Golden State, tudo indica que ele não vai renovar e é provável, na verdade já dá para dizer até que já é certo, que ele vai ser um agente livre na próxima off-season. Claro, ele pode assinar um novo contrato com o Golden State, não é porque ele vai ser agente livre, que significa que ele vai embora, não, apesar de ter vários rumores dizendo que ele vai sair, mas não é uma certeza, não é porque ele é agente livre que ele vai embora do Warriors, ele pode assinar com o Golden State sendo agente livre. Mas existem muitas dúvidas em relação ao futuro dele, e aí, nesse trecho, o Klay e o Green falam sobre essa questão da free agency do Klay, tá? Então vamos aqui reagir a esse trecho, o link do episódio completo vai estar aqui na descrição para quem quiser assistir, e vamos embora, vamos embora, não se esqueça de deixar o like, que é importante, e de se inscrever no canal se não for inscrito. Vamos lá! Vocês tem noção que os três estão jogando juntos há 12 anos? Vocês tem noção disso? Cara, é bizarro, né? Quando você para pra pensar, é loucura, é loucura, é loucura. Things change, you know, the NBA changes, cap situations change, this thing change, that thing change. As you go into free agency this summer, what's a priority to you as you look at, you know, the next three, four, five, whatever you decide you want to play, as you look at kind of the last segment of your career, if you will, what's important to you as you embark up on that? I just can't believe it's here. Like, when you're in your mid-20s, it's so crazy, you think you're going to play forever, really, and you think you just maintain that athletic level that seems effortless. Oh, but then as time goes on, you really do realize how demanding this job really is, and it's so physically demanding, and I was actually struggling with that a lot in the beginning of this year because of the unknown, you know? I mean, I might have let contract situations or playing time or just making up a lot of excuses rather than just appreciating what is in front of me. And it took me and Steve, like, four real heart-to-heart talks to finally break my shell of being like, you know what? I got to have fun this year. I deserve to have fun. Like, we worked so hard to freaking win these games and play into June and have fans on the road. I mean, my first couple years, there might be a few Staff Curry jerseys in the crowd. Now it's like a whole contingent of Warrior fans on the road. It's insane. So I was kind of grappling with that a lot this year. It's almost like your own mortality as an athlete. Like, man, I might not be able to elevate like I once did, or I might not slide my feet left and right like I once did, but I can still be a heck of a player if I just give gratitude and keep that perspective. Like, I'm out here balling because that was hard for me these last few years when you're when you go through injuries and you're so used to playing at a certain level, guarding a certain guy, shooting certain shots. Then you have to adjust all of that. That was the hardest part of my career. And it's still hard for me, you know, when I'm used to scoring 25 in a quarter, locking up the best player. Now I got to pick my spots a lot more just precisely, which is fine. I finally come to accept, like, look, I can still be a heck of a player. Yeah, cara, isso é algo que deve ser muito difícil pro Clay, porque o Clay pré-lesão, ele era, cara, assim, ele era, de longe, um dos três melhores trainees da NBA. Assim, tranquilamente, tranquilamente, era um dos melhores arremessadores da liga. Eu acho que ele, que na pré-lesão, talvez ele só estivesse atrás, em termos de arremesso, do Curry e do Lillard, em termos de arremesso, tá? Não tô falando, ah, criação de arremesso, não. Arremesso, puro, chutar. Eu acho que ele só tava atrás do Curry e do Lillard, pré-lesão, e ele era um dos melhores defensores de perímetro da liga. Um dos melhores. Mas, você podia colocar o Clay Thompson num Kevin Durant, que ele ia dar trabalho pro Kevin Durant. Você colocava o Clay Thompson no James Harden, ele dava um trabalho danado pro James Harden. O Clay Thompson era monstruoso pré-lesão. Só que depois da lesão, assim, ele ainda é um ótimo jogador, eu ainda acho que o Clay Thompson é um jogador muito bom, mas ele não é o mesmo jogador que era antes. Não era o mesmo jogador. E aí tem o efeito da lesão, porque o Clay, ele sofreu uma lesão que, se ele sofresse há 20 anos atrás, ele teria que se aposentar. Se não é a medicina evoluindo do jeito que evoluiu, o Clay não estaria mais jogando. Porque é uma lesão que encerra a carreira. Então, tem o efeito da lesão, que foi uma lesão absurdamente grave. E tem a questão também da idade. Pô, o Clay Thompson, ele é um veterano. O Clay Thompson tá na reta final de carreira. Então, eu imagino que deve ser muito difícil pra um cara como ele, que viveu o auge que ele viveu, tem que se adaptar a essa nova realidade do tipo, cara, eu não sou o mesmo jogador que eu era antes. Eu não posso defender o melhor jogador do time adversário, porque eu não vou conseguir desempenhar como eu desempenhava antes. Eu não sou mais um cara que vai meter, igual ele falou, 25 pontos em um quarto. Às vezes vai acontecer, mas não vai ser sempre. Então, eu imagino que na cabeça dele isso deve ter sido muito difícil. Só que... Eu tô percebendo, assistindo os jogos do Warriors, de janeiro pra... Fevereiro pra cá, vai, de fevereiro pra cá, que o Clay, ele parece que ele aceitou melhor essa nova realidade. Sabe, quando o Steve Kerr colocou ele no banco, eu tinha pra mim que o Clay, ele ia fazer meio que uma birrinha. Que ele não ia querer, que ele ia, sei lá, se desmotivar. Só que não, cara. Vindo do banco, o Clay Thompson jogou demais. E agora que ele voltou pro time titular, beleza, às vezes ele tem jogos ruins. Só que, por exemplo, contra o Houston, num dos jogos mais importantes do Warriors, que foi o jogo que garantiu a ida do Warriors pro play-in, o Clay jogou pra caramba. Jogou pra caramba. Então, eu imagino que deve ter sido muito difícil pra ele aceitar essa nova realidade, de que ele não é mais o mesmo jogador que era antes. Mas parece que ele finalmente aceitou. Foi um processo difícil, mas parece que finalmente ele aceitou e entendeu que, beleza, eu não sou mais o mesmo jogador de antes, só que eu ainda sou um bom jogador. Eu ainda posso contribuir com o time. Eu acho que ele entendeu isso. E sobre essa questão do contrato dele, que ele falou que, putz, demorou pra mim deixar essas questões do contrato de lado e me divertir e, sabe, viver a experiência da temporada, isso claramente afetou ele no começo da temporada. Tanto que saíram vários reports dizendo que o começo ruim de temporada do Clay tinha muito a ver com essa novela do contrato, dele renovar ou não. E aí parece que depois que ele teve essas conversas com o Steve Kerr, que ele citou, teve quatro conversas com o Steve Kerr, parece que ele falou, beleza, cara, eu vou controlar o que eu posso controlar. Eu vou me divertir, cara. Vou me divertir, vou viver a experiência, vou aproveitar os jogos. E isso fez bem pra ele. Então, o Clay, ele teve que... Ele teve que lidar com muitos... Com muita coisa na cabeça dele, sabe? Ele teve que entender, teve que se adaptar a várias coisas. Então... É uma temporada... Com certeza foi uma temporada difícil pro Clay. Tá sendo uma temporada difícil, mas também tá sendo uma temporada importante pra ele... Sei lá, cara, pra ele... Não sei, pra ele aceitar uma nova realidade, pra aceitar o que ele é hoje e também pra ele entender que, velho, irmão, tá acabando. Eu vou aproveitar os últimos anos, entendeu? Então, sei lá. Só quis pontuar essas coisas que eu acho que realmente, mentalmente, é uma temporada muito... Tá sendo uma temporada muito importante pro Clay. Entendeu? Eu acho que vocês entenderam o meu ponto. que você vai ser incrível eficiente e... que você vai ser incrível. E você realmente ajudou me a tono quando você, tipo, lean into these young guys, lean into the fact that you're a vet, you've made X amount of money, you don't have to worry about nothing, like, you're playing for the love of the game. And I think once I realized that and I relax a little bit, rather than trying to play for a contract or an all-star nod or some accolade, but rather just play for the love of the game and the fact that I get to play cards with the guys on the plane, we're playing ping pong last night after the game, we're having fun. That's the beauty of the game right there. Not trying to get another max deal or another endorsement, but just smelling the roses and appreciating all the work it took to get here. And in saying that, when it comes to free agency in July, I just got to keep that in mind, like, yes, I want to resign with the Dubs, but I also prioritize my mental health and you know, lay out what is important to me at this point in my career. And I know we have so much basketball ahead that I haven't given it much thought, really, because if I start thinking about it, Essa fala dele é muito forte, né? Essa fala dele é muito forte. Quando se trata de agência livre, eu, óbvio que eu quero me aposentar nos Warriors, mas eu também tenho que pensar em mim, pensar na minha saúde mental, pensar nos meus objetivos. E é isso mesmo. Eu não tenho a menor sombra de dúvidas que o Clay, ele quer encerrar sua carreira no Warriors. Eu não tenho a menor sombra de dúvidas disso. Só que eu acho que, acho não, eu tenho plena certeza que o Warriors não vai pagar para o Clay uma grana alta. E como esse provavelmente vai ser o último grande contrato dele, eu, eu, eu sinceramente acho que ele quer assinar um contrato de pelo menos 25 milhões por ano. E o Golden State não vai dar isso para ele. Não vai dar isso para ele, porque não pode. O Warriors está atolado em luxury tax. está atolado. O Warriors não pode se dar ao luxo de dar 25 milhões por ano para o Clay Thompson. Isso não pode acontecer. E aí, nesse momento, o jogador, ele tem que pensar um pouco nele. Ele tem que pensar um pouco nele. Fala, cara, assim, beleza, eu já ganhei muito dinheiro, mas essa vai ser a minha última oportunidade de ganhar uma bolada. E se o Warriors não puder dar isso para mim, eu vou ter que achar um time que vai dar. E vai ter que ir disposto a oferecer 25 milhões para o Clay. Saiu nessa semana, eu até fiz um vídeo sobre, a informação do Tim Kawakami de que o Orlando Magic está muito interessado no Clay Thompson. E que o Orlando estaria disposto a oferecer uma grana alta para ele. Então, não é como se o Clay não tivesse escolha. Ele tem escolha. Mesmo ele não sendo o mesmo Clay Thompson de antes, ele ainda é, cara, um 3&D muito bom. E times que não têm um perímetro tão produtivo assim, cara, fariam ótimo uso do Clay Thompson. O Magic é um exemplo. O Magic é um dos piores times na questão de arremesso de 3. É o 22º em eficiência no perímetro. Com o Clay Thompson, com certeza, essa eficiência iria aumentar muito. Então, isso que o Clay Thompson falou, cara, é a realidade. Beleza, tem o desejo do cara de querer se aposentar no time, só que se o time não pode dar o que ele quer, em termos financeiros, em termos até de protagonismo e tudo, pô, no Orlando, apesar do Clay não, o Clay não seria o melhor jogador, não, mas ele seria, cara, um líder. Ele teria uma liderança muito grande naquele Orlando. Ele teria um papel crucial naquele time. um time cheio de moleque, chega o Clay Thompson, pô, ele chega pra mandar no vestiário. Ele seria, ele chegaria com pompas de estrela. Com pompas de estrela. Não tenho a menor sombra de dúvidas disso. Por tudo que ele conquistou, entendeu? Então, eu concordo 100% com ele, velho. Beleza, uma coisa é o seu desejo de se aposentar no time. Outra coisa é, cara, o que vai ser bom pra você em termos financeiros, em termos de saúde mental, em termos de confiança, sabe? Então, essa frase do Clay Thompson, ela é, pra mim, ela é perfeita. Ela é perfeita e é uma frase forte, é uma frase forte. Eu não tenho a palavra e eu não tenho a palavra de serviço. Eu não tenho aqui, eu não tenho a palavra para o Hornets amanhã, esses must-win-games esse weekend. Então, para mim, é só estar presente, as simples as que é, estar presente e apreciando a ser embalagem porque meu Uncle Andy sempre me disse, Clay, seu carreira vai em um snap de fingers, então, aprecio esse vida que você vive. É não é a right, é realmente é um privilégio. E, você sabe, Uncle Andy, ele tem around a game desde The Last Dance, então, que me ajudou a lot, as well. Absolutely. Em 2019, se você não não se torna se torna do você approach a sua free agency, a sua free agency process differently at that point? É que é um big what-if. É que é que é um... É que é que é uma possibilidade porque você é que é saudável, mas ao mesmo tempo, se eu não não se que é 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 feito para o Shack e Kobe, então, nunca woulda walked away de chance de stack Cara, eu tenho Uma grande convicção De que Se o Klay não tivesse Machucado naquelas finais Cara, eu tenho Uma grande convicção de que o Warriors teria sim Sido campeão, viu Eu tenho poucas dúvidas disso, inclusive Mesmo se o Kevin Durant Tivesse Tivesse se machucado Como se machucou Vamos supor, Kevin Durant se machucou Mas o Klay Thompson não Com Klay e Curry, o Warriors teria ganhado Daquele Toronto? Eu acho que teria ganhado Eu acho que teria ganhado Eu acho que teria E aí o Golden State teria um 3-peat Teria feito 3-peat, teria ganhado 17, 18, 19 Teria ganhado em 2022 Poderia ter ganhado mais um título Ainda Nessa brincadeira E eu acho que o Klay chegaria nesse ponto Agora Seu último ano de contrato Assim, já com uma renovação garantida Porque o Klay Se não tivesse se lesionado Ele iria se manter como um dos melhores Um dos melhores Trends da Liga E um dos melhores Shoring Guards da NBA Hoje o Klay Talvez não seja um Vamos lá, um top 8 Será que o Klay Thompson é um top 8 Da posição hoje? Um dos 8 melhores Shoring Guards da NBA? Não sei Não sei Eu teria que fazer uma lista aqui Mas vamos supor que ele não esteja no top 8 Hoje ele talvez não esteja no top 8 Se ele não tivesse se lesionado Eu acho que ele ainda seria Um dos, sei lá Seis, cinco melhores Então eu acho que Que o cenário dessa agência livre dele Seria totalmente diferente Sem a lesão Mas aí, né É um grande si É como ele falou É um grande si Mas É o que eu acho É o que eu acho Eu acho que o Warriors teria sido campeão em 2019 Teria Teria ganhado 2022 Como ganhou Talvez teria ganhado até mais um título E hoje o Klay Thompson Ele já teria um contrato novo É o que eu acho É o que eu acho Played all the finals It's such a long grind And then like You tear a ligament And then you gotta go right back to the gym There was no like vacation So that was a I was very grateful for my family during that time Because I was just kind of lost without basketball And You know Being on crutches And just having to Build all that muscle back in my quad And the atrophy That was not fun Especially after that Five year finals That's a lot of It's a lot of Just mental And physical wear And tear And I don't think When I really think about it If I was healthy And I don't think I would have Really tested it that hard Just because Like it's hard to walk away From a dynasty That's Doesn't happen too often Bom É isso gente É isso que o Clay Thompson Falou Sobre essa questão da agência livre Ele deixou muito claro que O seu desejo É permanecer Mas ele também deixou claro Que ele tem que pensar No No que é bom Para ele Também Eu já falei Algumas vezes Que Eu não vejo O Golden State Oferecendo Um contrato De mais de 20 milhões Para ele Não acho que isso vai acontecer E eu Falei Nessa semana Que Eu estou começando A A achar Que o Warriors Não planeja Oferecer Uma extensão Para o Clay Na No offseason Porque eu acredito Que se fosse Para Oferecer Uma extensão Já teria Oferecido Agora Já teria Assinado Agora Uma extensão Então Hoje Se eu fosse Apostar Eu apostaria Num Clay Thompson Deixando O Golden State E assinando Com o novo time Por uns 25 milhões Por ano Ah Ele não vale isso Talvez Talvez ele não valha Mas vai ter time Disposto a pagar isso Para ele Vai ter time Disposto Então Eu acho que o Clay Ele vai embora Eu acho que essa vai ser A última temporada dele Com o Golden State E Mas assim É só um achismo meu É só um achismo meu A gente vai ter que esperar Alguns meses Para Para ter a confirmação Disso Mas Considerando Tudo que Que aconteceu Durante todo o ano Todas as notícias Que saíram Sobre Sobre as negociações E tudo Eu 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 acho que Que vai ser o fim De Clay No Golden State Pelo menos É a minha sensação Mas e você Cara O que você acha Que o Clay Thompson Vai fazer O que você acha Que vai acontecer Com o Clay Thompson Acho que ele fica Acho que ele vai embora Do Warriors Comenta aqui Que eu quero saber Se gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve Compartilhe Mande para os seus amigos E é isso Tá Tamo junto Grande abraço O link do episódio completo Vai estar na descrição Como eu já disse E é isso Tamo junto Tchau 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 Turma